Olá, gurias e gurias, tudo bem? Então, vamos lá para mais um exercício de abdômen. E aí, eu coloquei a minha roupinha para fazer aqui em casa. Antes de prender o cabelo, resolvi ligar a câmera e mostrar esse exercício para vocês. É um exercício de abdômen, como eu falei, que vai trabalhar a lateral do abdômen. Ele é fantástico, essa abdominal. Vale muito a pena fazer. Vamos embora! Agora, perna esticada, a outra fica dobradinha, mãozinha no chão, palma da mão no chão, braço esticado lá atrás. Então, contrário, né? A perna esquerda, braço direito. Vamos embora! Eu vou cruzar a ponto de sobrecarregar a lateral do meu abdômen. Assim, 10 repensões em cada perna. Olha só! Acabou de um lado, faz de outro. Acabou as 10, descansa 40 segundos e parte para a segunda série. E aí, depois faz mais uma, totalizando 3 séries de 10. Então, minha gente, viram como é simples? É um exercício que pode tranquilamente ser feito na sala de casa, né? E pode ser feito de assim, de anão. Vai dar um resultado bem legal para o abdômen, vai deixar definido. A lateral vai dar aquela afinada legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.